Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Nós estamos falando sobre o tema de dor em defesa da reforma. E já várias vezes, então, fica bem claro, então, em defesa da graça de Deus. Porque isso foi um dos temas mais importantes da reforma também. A graça de Deus em Cristo Jesus para todos nós que nós recebemos na fé. Então, hoje vou falar, isso faz parte de uma maior série de palestras. Nós já falamos sobre o panorama político-religioso. E agora, então, número quatro, que vou falar sobre remostrantes, contra-remostrantes e o sínodo de Dorte. Eu vou começar com o Armínio e depois sobre os remostrantes, os seus oponentes e o sínodo de Dorte. Eu vou começar com o Armínio, quando ele realmente estava em Amsterdão, pastor. Naquele momento, já houve, surgiram dúvidas a respeito da posição de Armínio. Eu já mencionei ontem um dos colegas dele, então, era Pedro Splâncio. E o conselho da igreja, então, pediu a Armínio para realmente escrever, defender Calvino e Besa contra os ataques de Kornet. Ele não fez, nem recusou, mas simplesmente não fez. Ele evitou para escrever uma defesa contra Kornet, que era um professor dele, como nós já ouvimos ontem, então, de pastor Ademir. E, num certo momento, ele começou a pregar uma série sobre a carta de Paulo aos Romanos. E surgiu um conflito sobre o sermão de Romanos 7, versículo 14. Hoje, é que, realmente, ele achou que esse texto fala sobre alguém que ainda não é convertido. Enquanto é sobre Paulo, que sendo convertido, ainda, então, se bate no peito, então, misericordioso, pecador que sou. Então, ontem, eu já mencionei que, num certo momento, antes de se tornar pastor, então, ele estava numa festa, num casamento, e lá estava também o professor Júnior, ele tinha uma correspondência com o Júnior sobre, então, a predestinação. E, durante essa festa, então, ele começou a discutir a questão sobre o decreto de Deus a respeito da queda de Adão. E, eu não vi mais sobre isso, mas, pensando sobre isso, então, deve ser, realmente, a posição suplapsariana, então, de dois decretos. Tem um decreto da salvação e tem um decreto, realmente, que Deus, um decreto absoluto, que Deus condenou a dupla predestinação. Então, provavelmente, ele tocou esse assunto com o professor Júnior, e Júnior, então, descobriu que ele tinha um oponente, que não é somente perguntas, porque Arminio fez muitas perguntas, muitas perguntas, quando ele fez uma correspondência com o Júnior, sem mostrar o que ele mesmo estava pensando, mas, durante essa festa, então, Júnior descobriu, hum, então, ele é outro peixe. Quando, porque, em 1602, tinha, como dizer, a peste em Amsterdão, Júnior foi atingido, faleceu, mas, quando ele estava na beira da morte, o parente, então, Romar, que estava ligado com Júnior, então, visitou ele, também, para pastorear, e, naquele momento, Júnior já falou com ele, que ele não tinha confiança em Arminio, e que Arminio não deveria ser o substituto dele, depois da morte dele. Então, Arminio, também, escreveu 27 teses sobre esse assunto, a queda de Adão, o decreto de Deus a respeito da queda de Adão, e, de certa forma, um seminarista copiou e entregou a Plânsios. Plânsios, então, o colega mais velho de Amsterdão, o pastor ali, que, então, logo, descobriu, também, é assim, ele descobriu como Arminio estava pensando, mas, ele, essas teses funcionavam dentro do seminário, não é uma coisa que foi publicamente, então, publicado. Então, em Júnior, ele faleceu, e o nome de Arminio, então, estava rolando, então, lá na Universidade de Leiden, para ser candidato, para ser professor. A Universidade, então, queria chamar Arminio, como já disse, Júnior era contra, considerando a correspondência que ele teve com Arminio sobre a predestinação. É agora, Curlinus, outra colega em Amsterdão, esses nomes para vocês devem ser muito... Curlinus. Um tia da esposa de Arminio. Então, estava ligado na família. Ele também chegou com objeções, porque ele sabia que o sogro de Arminio, e o próprio Arminio, então, eram infectados com as ideias de Kornet. E Kornet ele já conhecia. Mas, em novembro, então, o Conselho da Universidade, e decidiu, e chegou com a Roma Arras, com as suas objeções. Uma das primeiras objeções, ele não foi consultado, sobre a nomeação de Arminio. Então, ele criticou o Conselho sobre isso. Ele mencionou, ele tinha conhecimento do conflito dentro, da igreja de Amsterdão, sobre Romanos 7, 14b. Mencionou também, compartilhou as dúvidas que o falacido professor Júnior tinha, e usou como argumento, se ele vai ficar em Amsterdão, o problema é isolado, se ele vai chegar aqui, ele vai infectar todas as igrejas, porque ele vai infectar os seminaristas, e eles vão entrar nas igrejas, o que, de fato, aconteceu. Então, ele alertou, e tem muita confusão, quase profética, quando ele diz isso. Bom, ele mesmo estava envolvido nisso. O Conselho não foi convencido, e foi para Oitenborg. Esse U, na Alemanha, tem esse também, U, U. Mas, para você, tudo é U. Oitenborg. Então, grande amigo, grande amigo de Armínio, mas, ele era respeitado, porque também, ele era capolão de Maurício, naquele momento. Oitenborg, João Oitenborg. Inicialmente, ele aconselhou para escolher outra, nomear outra, porque ele também estava prevendo conflitos nas igrejas, provavelmente porque ele já ouviu que não todo mundo estava concordando com essa nomeação, e, só que depois, ele mudou de opinião. E, como ele diz, que a relação entre Júnios e Armínios era amigável, que a questão de Humano VII não era uma questão doutrinária, mas exergética. O tipo de argumentos é que ele estava usando para neutralizar, mais ou menos, a situação, a questão. E, ele sugeriu para organizar uma conferência entre Armínio e Gomares. Armínio concordou e prometeu para tirar as dúvidas que estavam no coração de Gomares. Também prometeu para não perturbar as igrejas. Então, isso convenceu o Conselho da Universidade e eles decidiram chamar Armínio como professor no lugar de Júnios. A posição de Eutenborrad ficou conhecida e chegaram muitas reações às igrejas, então, reagiram e mandaram cartas para Eutenborrad, alertaram Eutenborrad e o Conselho da Universidade. Então, outra colega em Amicidão, Helmichius, Helmichius, tinha também as suas dúvidas sobre a doutrina de Armínios e, me lembro, então, em, eu acho que foi em 1606 ou 1607, que ia ter uma reunião para preparar um sínodo, para realmente falar, discutir sobre ter um sínodo, que, naquele momento, estava, não estava, como dizer, tinha um documento e esse documento estava quase dizendo as mesmas coisas que depois você entra, você vai na remonstrância. Remonstrância, em 1611, mas já quatro anos antes, então, houve um documento que estava sendo, como dizer, compartilhado com certas igrejas, dizendo que era a opinião de Armínio. Armínio recebeu uma cópia desse documento e reconheceu o autor, que provavelmente era Helmichius. E ele, então, foi para ele e disse, não foi eu que diz isso. E Helmichius disse, não, eu não estou dizendo que foi você, mas, esses, os seminaristas, neste momento, estão discutindo isso, estão dentro das igrejas, eu estou alertando as igrejas. Mas, provavelmente, ele estava evitando o conflito, Helmichius já estava alertando. Então, até Romars, ele foi para Oitamborgat com uma carta de Júnior. Ele tinha acesso ao arquivo de Júnior, porque eu acho que ele era parente, então, do Júnior, da família. E, então, que, nessa carta, está dizendo que o arbítrio humano, de jeito nenhum, foi determinado por um decreto divino. ele colocou isso na mesa de Oitamborgat e perguntou, então, isso é correto o que aqui Armínio está dizendo. Oitamborgat também evitou realmente dar uma opinião sobre isso, então, só pediu moderação nas discussões e sugeriu para ter uma conferência, dizendo que até Maurício estava apoiando isso para ter uma conferência entre Armínio e Romars. E assim aconteceu. Foi 6 de maio de 1603, na cidade de Raia, então, Romars, então, chegou com as suas objeções, suas questões, Romanos 714 e pergunta 8 do Catecismo. Sobre a pergunta 8 do Catecismo, então, hoje à noite, eu quero dizer mais sobre isso. O sermão vai tratar esse assunto. Armínios, ouvindo essas objeções, então, ele declarou que ele recitava as heresias de Pelagiano, concordou com Agostino e também com a pergunta 8 do Catecismo. Como eu já disse, então, ele subscreveu as confissões, tanto o Catecismo como também a confissão belga. Ontem, o pastor Admir tocou artigo 16 sobre a predestinação, diz que os três estavam contra, então, eu acho que pensando nisso, eu pensei que é um pouco mais complicado, eu acho que Armínio, então, realmente poderia viver com esse artigo, só que ele não poderia viver com a interpretação dos supralapsaristas, dupla predestinação, mas ele achou também que tem predestinação, só que é uma predestinação condicional, tem que crer, Deus, de certa forma, fez uma regra geral, ele amou o mundo de tal maneira que quem ele deu o seu único filho, para que crê nele, será salvo, então, tem que crer para ser salvo, e a fé, então, está no homem, mas, de certa forma, então, é uma forma de predestinação, mas, não no sentido que a fé é fruto da predestinação, mas, a fé está dentro do homem, é sinagismo, então, o que ele estava defendendo, a questão é que, tanto o catacismo, como também a confissão belga, ainda, antes de Dorte, então, não definir a questão da predestinação, do sacrifício de Cristo, todos esses assuntos, tão detalhadamente, tão profundamente, como Dorte, então, fez, então, ele tinha certa liberdade dentro da subscrição das confissões, para ter as suas opiniões a respeito disso, é só desse jeito eu posso entender também, que ele pode dizer, então, não tem nenhum problema com pergunta 8 do catacismo, ou, eu tenho que acreditar que tem armínio novo, jovem, jovem armínio, armínio que se desenvolveu, e tem armínio mais velho, dois tipos de armínios, ainda não li muito sobre isso, então, Romar, ele ficou desarmado pelas declarações de armínio, e, então, porque armínio também fez o Messages de Romano 7, e, deixo bem claro que a opinião dele não era igual à opinião de Socinios, que era muito suspeito, então, naquela época, então, ele desarmou Gomares, que no final ficou satisfeito, ofereceu a mão a armínio, e todos foram para o restaurante para comemorar a paz. E, também, então, na presença dos delegados do Conselho da Universidade, mais uma vez, ele declarou a armínio que não ia ensinar alguma coisa nova, sem consentimento dos seus colegas. Estranho, não é? Estou dizendo, ele é muito político, às vezes, acho, então, que, evitando as questões, falando abertamente, discutindo abertamente, e, ao mesmo tempo, continuando, ensinando coisas que, no meu ver, são coisas novas. considerando a doutrina das igrejas reformadas. Bom, eu já mencionou os líderes dos remostrantes, então, João, oito em Borra, Simão, Episcópios, que, Episcópios, chegou em Leide, depois, Armínio, se tornou professor lá, e ele foi o líder dos remostrantes no sínodo de Dó, ele respondia e fez perguntas ali. Então, depois da morte de Armínio, em 1609, em outubro, logo, um ano depois, então, os amigos de Armínio se reuniram e, então, fizemos uma declaração de fé que se chamava a remonstrância. Tem cinco artigos, os cinco cânones de Dorte, são os cinco artigos contra os remostrantes, então, Dorte chegou a essa divisão porque queria dar uma resposta aos cinco artigos da remonstrância. Assim, tem um paralelo. Eu selecionei artigo 4 e a primeira parte e você ia dizer qual o problema? Que esta graça foi causa do início, desenvolvimento e conclusão da salvação do homem, de forma que ninguém poderia crer nem perseverar na fé sem esta graça cooperante e, consequentemente, todas as boas obras devem ser atribuídas à graça de Deus em Cristo. Então, assim, dizia, não é um problema. Soa muito reformado. Mas, como escorpião, então, o veneno está no nabo. Todavia, quanto ao modo desoperante desta graça, não é irresistível. Eu já disse que, dois meses antes de Armínio falecer, ele, então, escreveu um documento em que ele também estava defendendo que a graça de Deus não é irresistível. e isso já mostrou porque isso já mostra, então, que atrás disso tem a doutrina do livro arbítrio. E aqui também, quando eles, quando os contra-remostrantes observaram isso, eles não tinham problema com o artigo 3 da remostrância, mas com esse artigo 4, especialmente o final. por isso, se você vai ver os canones de Dorte, você tem artigo 1, artigo 2, 3, 4, e 5. De certa forma, são 4 artigos contra os remostrantes, porque eles juntaram 3 e 4. Ok. Porque não tinha problema com 3, mas sim com 4. Então, decidiram juntar isso e assim trabalhar em cima disso. depois, então, houve uma reunião dos remostrantes, 1610, 1611, os contra-remostrantes, que é Plâncios, com os seus colegas, então, se reuniram também, fizeram uma contra-remostrância e, em 1613, delegados dos dois grupos, então, se reuniram para realmente discutir qual era exatamente o problema. Então, eles chegaram a esse, esse, como dizer, resumo. A questão é, a eleição acontece baseada numa fé prevista ou a fé é fruto? da eleição. Primeiro, é a remostrância, segundo, então, são os reformados. O sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para os eleitos de acordo com o plano de Deus? Ou se estende a todos os homens até aqueles que não creem e não se convertam? A primeira posição é das igrejas reformadas, a segunda posição é das, dos remostrantes. três, essa questão de novo, a graça é irregistível e, atrás disso, toda a questão do livre-arbítrio. Quatro, qual é exatamente o papel do livre-arbítrio? E o que significa a perseverança dos santos? O verdadeiro crente pode pedir a sua salvação? Então, esses foram os pontos realmente da discussão, que depois voltaram no Conselho de Dorte. Ah, agora tem que parar um pouquinho. Não, porque o que eu vou mostrar agora é para mostrar a animosidade naquela época. atualmente eu estou lendo um livro histórico que fala sobre a igreja e o povo da igreja na época de Maurício e Older-Barnedveld. É toda a questão daquela época da trégua de 12 anos, o que aconteceu. ele colocou esse, o nome é A.T.H. von Dürsen, certo? Ele é um historiador bem conhecido, bem respeitado então na Holanda, conhece muito sobre o século XVI, e o título Bavianen e Schleikhausen. Bavianen é babuíno. Coloquei aqui, não para jogar lama, então para arminianos. Eu vou explicar porque então eles chamaram os arminianos Bavianen, babuínos. E por outro lado houve apelido Schleikhausen, que tem a ver com os mendigos do mar, o exército de Maurício, que realmente tem muitas vitórias contra os espanhóis e aqui não é mendigo da lama. Por quê? Vou tentar ele também ele registrou esses apelidos que foram trocados naquela época e disse não sei porquê. Bom, Bavianen, eles vivem na parte mais alta da floresta. Então, como remonstrantes, viviam na parte mais alta da sociedade. Por isso também eles tinham bons contatos com os magistrados, com os governantes, porque eles mesmos estavam também nessa parte mais alta. então, e eu acho que também, deixa eu ver, vamos voltar, preste atenção no, como chama, cola? Colarinho, certo. Classe mais alto, realmente, estava com roupas bem educadas, então, usando esses colarinhos. certo. Então, vamos voltar, parece que esse babuíno também tem alguma coisa assim. Eu acho que isso também ajudou para realmente chegar ali. Outra, então, porque está arminiano baviano. Arminiano baviano. Como funciona com apelidos? Às vezes, crianças podem usar apelidos porque, então, alguma coisa está chamando atenção, se tem uma rima ainda maior. Então, por isso, os remonstrantes foram chamados baviano e os outros slakehersen, mendigos. É o povo, é o povo da igreja. Então, os remonstrantes, presbíteros, pastores, magistrados, alta classe e, outro lado, então, os pobres que têm nada, que dependem da graça de Deus também. Acho que esse aspecto também está lá dentro. Então, ele tocou, porque você poderia pensar, então, ontem eu falei sobre um livrinho que está aqui no Brasil, que realmente tratou essa questão dos remonstrantes e sido dedidor no perspectiva marxista de uma luta entre os classes. Ele toca essa coisa e diz de jeito nenhum. Esse aspecto existia, sim, mas não é o coração do conflito. Houve, então, classe alta e classe baixa, mas não era uma luta para substituir classe alta. Então, isso realmente foi um conflito religioso e político. É por isso, então, Baviano e Schleichersen. Se isso acontece, na sociedade já mostra que realmente tem uma rivalidade e animosidade entre os dois partidos. Então, durante essa trégua de 12 anos, o conflito então piorou. Discussões nas ruas, até tem um desenho aqui que mostra isso, brigas nas igrejas, conflitos, cismas. Então, os reformados, os membros reformados, então, foram expulsos da igreja em raia. Então, conflito entre remonstrantes, Oitenborg era pastor ali, e então, Maurício até naquele momento nem se manifestou publicamente, então, ele queria ficar em cima dos partidos. Mas, em 1617, ele se declarou, ele foi visitar o galpão onde as igrejas reformadas estavam se reunindo e isso já foi uma declaração na direção então dos remonstrantes. o conflito então estava realmente chegando a um pique. Eu já disse ontem, então, mesma coisa, Older Bynum fez o grande erro político para decidir, fazer um decreto para mobilizar as milícias nas cidades e isso foi quase uma declaração de guerra. Então, já está, o país estava na beira de uma guerra civil e a intervenção de Maurício, ele logo então foi para Utrecht, foi para Rotadão, foi para Rauda, foi para Campen para desmantelar essas milícias e prender Older Bynum e tentar resolver então a situação dentro do país buscando paz dentro, paz para Holanda. Como já disse, os exercícios de Espanha é uma trégua, quer dizer, a guerra poderia começar em qualquer momento, em 1621, três anos ainda, mas o que é um ano, passo bem rápido. Então, os exércitos na fronteira, os jesuítos dentro da fronteira, criptocatólicos dentro da igreja, criando milícias, isso, para mim, explica a intensidade do conflito. Porque, é, hoje em dia, também, muitas vezes, que é formados e arminianos, então, vivem lado a lado, sim, tem problema, estão se misturando. Mas, isso, então, brigas nas ruas e, as pessoas estão dizendo, o povo holandês não é muito, muito calmo, não tem tanto, mas, eu trabalhei numa empresa, eu tomo cidade de pescadores, e lá na empresa, então, eles, eu devia trabalhar com peixe, lá tinha uma placa dizendo, aqui, não se fala sobre futebol, política e religião. E, realmente, se acontecer, se começaram a discutir, os peixes estavam voando pela sala, realmente. Bom, foi uma questão que vivia no coração das pessoas. Então, chegou as igrejas se reuniram e, então, organizaram o sínodo de Dorte. Eu vou tentar explicar um pouquinho, porque, então, houve vários grupos aqui presentes. bem atrás, não sei se dá para ver, mas, bem atrás, então, tem uns banquinhos ao lado direito. Certo? Parece um lugar um pouco mais luxo, como tipo de... Como chama isso? a cobertura em cima desses banquinhos, então. Era o lugar dos delegados de Inglaterra, que receberam uma posição de honra mais perto da mesa. uma dessas delegados era bispo, então, também deveria ser respeitado e, especialmente, também, porque eles tinham bons contatos com o rei de Inglaterra, James I. primeiro. Se você vai mais para cá, você está vendo os banquinhos vazios. Esses banquinhos eram para os delegados de França, que queriam chegar, mas o rei, no último momento, disse, vocês não podem ir. Um dos delegados mandou uma carta, compartilhando suas opiniões, mas, bom, dois meses antes do sino de Didor começar, em novembro, então, próximo mês, realmente, comemorar o sino de Didor, dois meses antes, começou a guerra dos 30 anos, a guerra da contra-reforma. Em França, era católica, Espanha, era católica. Então, eles atacaram o palatinato e eles atacaram, então, as igrejas luteranas e foi uma guerra bem, como dizer, bem forte, bem, muito sangue. Então, estava envolvido Dinamarca, Norvégia, Suécia, que, tudo luteranos, então, chegaram para ajudar, então, os luteranos em Alemanha. então, próximo banquinho, você vai encontrar os delegados, depende também da hierarquia, da importância das delegações, você vai encontrar os delegados de Suíça, de Genebra, São centros das igrejas reformadas, tem outros, outro banquinho, então, são os delegados de Emden, os delegados de Frankfurt, Brandenburg, deixa eu ver, então, Emden, Bremen, Nassau, Hessen, Palatinato, para alguns foi bem difícil, porque eles foram delegados, eles estavam lá na Holanda, sabendo que a guerra já começou, que o próprio país, Palatinato, eu acho que foi eliminado pela guerra dos 30 anos, enquanto foi um lugar bem importante, é Palatinato, é Heidelberg, catacismo de Heidelberg, então, eles delegados também têm um papel muito importante, tem também os delegados dos concílios estaduais, das sete províncias, que você pode vir em frente, nesse lado, e tem também os delegados políticos, não, os delegados das igrejas francesas na Holanda, são os hugnotes, eles são separados, faziam parte das igrejas reformadas, mas eles tinham próprias igrejas com a própria culto e própria língua francesa, por isso eles realmente têm uma posição separadamente, têm os professores das universidades, cinco professores das universidades, e os delegados políticos, que também os estados mandaram os seus delegados políticos, vou voltar, não sei se dá para ver, mas há uma corda nesse lado estão os políticos, e do banquinho dos políticos há uma corda que vai até a mesa do moderador, então, se os políticos não concordavam com alguma coisa, ele, então, eles tocaram a corda para dizer, olha, isso aconteceu, por exemplo, quando, num certo momento, depois, foi em janeiro, acho, 19 de janeiro, os remonstrantes estavam atrapalhando, atrapalhando, o livro de Donald Cinema, sobre a história de Dort, fala muito mais sobre essas coisas, como ele estava atrapalhando, formalmente, o método de se reunir e de discutir, então, num certo momento, Bohrman, ele explodiu, o moderador, e diz, iti, iti, ela tinha, vai, vai, sai daqui, ele mandou eles embora, as pessoas pensaram que ele agiu por si mesmo, como moderador, mas depois, descobrimos que ele, antes disso, ele falou com os delegados de Inglaterra, e também com os políticos, que todos estavam concordando, especialmente os políticos, porque eles estavam bancando esse sínodo, então, estava custando muito dinheiro, então, eles queriam que, realmente, a reunião ia andar corretamente e com velocidade, então, ele mandou, porque no meio, essa grande mesa, no meio, você tem os, 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 eles foram convidados, quer dizer, não como delegados, mas como réus, para ser, para responder as perguntas, e realmente, para ter uma ideia sobre o que eles realmente estavam pensando, para realmente avaliar a doutrina deles. Então, e já diz alguma coisa, porque há uma discussão, por isso eu estou dizendo, mas eles não foram condenados, não foi como heresia. Mas, o pastor Aramio já mostrou um certo texto das heresias, que realmente tem um paralelo com o semi-pelagianismo, mas, é, se pego o livro Os Cânones de Dort, naquele livrinho, faz parte do Combi, lá dentro do livro eu estou explicando que não é somente uma reunião falar sobre certos erros políticos ou erros teológicos, é realmente, então, é o que a Palavra de Deus está dizendo sobre a justificação pela fé e o caminho, então, sobre a predestinação, sobre o sacrifício de Cristo. E, claramente, eles estão dizendo, eles decidiram sobre isso, primeiro, falar positivamente, são os cânones, depois, colocar a doutrina falsa, então, são as heresias, para refutar. Assim, dá um documento bem claro sobre como ele estava avaliando e condenando a doutrina dos remonstrantes. Então, é um sínodo holandês. Às vezes, tem pessoas que estão dizendo, defendendo que é um sínodo internacional. Não, eu acho que não, é um sínodo holandês com um aspecto internacional. Mais uma vez, Holanda, Guerra dos 80 anos, ou seja, estava, a nação estava nascendo, crescendo. Então, as igrejas também precisavam de ajuda, pediram apoio das igrejas reformadas no exterior. Também, eu acho que um dos motivos é avaliar e confirmar a fé reformada contra a heresia dos remonstrantes. E o que eu vi da correspondência que muitos pastores, mas também muitas igrejas, tinham com as igrejas no exterior, que lá no exterior, eles estavam muito preocupados. Claro que tem a ver também com a situação internacional da reforma e contra a reforma e a sobrevivência, então, das igrejas reformadas, mas eles tinham muitas preocupações com a doutrina de Armínio e dos remonstrantes. Então, a fé reformada é a fé de todas as igrejas reformadas, estavam unidos da fé nas confessões. Então, também, eu acho que é um aspecto, eu desejo de ser justo, evitar partidarismo, é porque se você tem um conflito entre remonstrantes e contra remonstrantes, facilmente você vai receber essa acusação, ah, vocês são remonstrantes. mas os do exterior, que eram mais objetivos. E, é, que não sempre concordaram em tudo o que os contra remonstrantes, ou especialmente os supralapsarianistas, pensaram. O bispo, num certo momento, então, eles queriam começar a trabalhar com todos os documentos, que eles tinham, dos remonstrantes, eles colecionaram tudo para realmente trabalhar com isso. E Bohrman, o homem mais barbudo do sínodo, tinha a barba maior de todos, ele pensou, olha, eu vou, moderador, eu vou já ajudar. E ele entrou num documento já quase elaborado. e naquele momento, então, o bispo diz, um momentinho, assim não funciona. Assim não. Então, o material vai para todas as delegações que vão estudar, que vão realmente trabalhar em cima disso, depois volta e realmente vamos, assim, definir, então, o conteúdo dos cânones. Ele não gostou da posição de Bohrman, que já, eu acho, queria ajudar. Mas, é, foi um pouco demais. Então, fortalecer também os laços fraternais com as igrejas reformadas no exterior, é o primeiro grande concílio, grande sínodo, realmente, onde todos se reúnem. Nessa época, a guerra dos 30 anos começou, contra-reforma ficou mais violento, então, eles precisavam, então, se fortalecer e realmente ajudar uns aos outros. Olha, dos quatro, com certeza, Bohrman ganha. Ele está no meio. eu, as outras letras, eu não consegui aumentar. Vamos, vocês estão seguindo do mesmo jeito. De, da esquerda para a direita. Jacó Rolandos, 56 anos, era um assessor. eu não consegui uma imagem de Sebastián Daman, 40 anos, secretário. No meio, Joanes Bohrman, 42 anos, festas homens, esse nome já passou uma vez, ele é pastor em Leiden, conheci bem, então, Armínio de Perto, 42 anos, secretário, e Hermann Foukelius, 58 anos, essa é a mesa do sínodo, Bohrman ainda tem um secretário particular, Amésios, esse nome já está no internet, às vezes, circulando também. Então, a condenação dos remonstrantes, no final, então, chegaram, fizermos cânones, publicarmos cânones, foram lidas publicamente, e, então, a conclusão é uma condenação da remonstrância e dos remonstrantes. Consequências, os pastores remonstrantes não podiam continuar como pastores nas igrejas reformadas, eles deviam assinar um documento em que prometeram de desistir de pregar ou subscrever as confissões, incluindo os cânones de dois. Alguns fizeram isso, a maioria não. 80 pastores recusaram e foram exiliados, deviam sair do país. 38 pastores então criar no final de 1619 sob a liderança de Oito Borrard, a fraternidade dos remonstrantes. Não é uma igreja, mas uma fraternidade, provavelmente porque eles estavam com esperança ainda de voltar para as igrejas reformadas por meio de uma reconciliação. E depois da morte de Maurício de Nassau em 1625, realmente muitas remonstrantes voltaram do exílio e a sua religião era mais ou menos tolerada. Então, eles, mas não publicamente. Aqui é uma fotografia, é moderno, mas mostra um dos prédios onde a igreja é aquele onde tem The Road Road Placa, mas hoje em dia, naquela época não, quer dizer, é Chapéu Vermelho, mas parece uma casa normal, mas atrás é uma igreja. Muitos judeus fizeram a mesma coisa, que às vezes então parece uma casa, mas atrás então era uma sinagoga. Então, ele também não podia se reunir publicamente, mas então tinha uma igreja escondida lá em Amsterdão. E finalmente, então, termino com falando sobre os demonstrantes e arminianos, eu estou notando que lendo esse livro, Teologia Arminiano, Mitos e Realidades, ele abriu os meus olhos, ele abriu os meus olhos para a grande diversidade dos arminianos. Não somente ele fala sobre arminianos de coração e arminianos de cabeça, ele mostra que tem arminianos que são claramente semi-pelagianos e até arminianos que são pelagianos. para mim foi uma descoberta inicialmente eu também pensei arminiano é arminiano mas não é. Agora estou ouvindo que é arminianismo uma heresia eu estou ouvindo que tem arminianos que quase são arianos não acreditam na divinidade de Cristo. Na Holanda neste momento então tem uma igreja arminiana que queria se unir com a grande igreja protestante que houve uma união em 2010 mas finalmente eles resistiram porque descobriram que os canones idosos ainda fazem parte das confissões da igreja e é claro que eles não podiam realmente se unir com isso. Mas falando com alguns colegas de ser unitários não acredito na trinidade de Deus e muitas igrejas arminianas são muito liberais também na hermeneutica como você vai ler a Bíblia então a situação eu quase piorou porque muitos outros aspectos que eu ia dizer é que não combina de jeito nenhum com as igrejas reformadas tem pessoas que estão dizendo eles fazem parte do grande movimento do protestantismo do calvinismo é uma aula mais crítica do calvino bom a respeito de armínio se tivesse tivesse vivo mais anos subscrever o catacismo eu não sei se todos os arminianos subscrevem o que ele subscreveu duvido que eles vão subscrever para mim é outra soteriologia é completamente diferente todo mundo quase concorda com isso é outra doutrina eu acho que a pastora de Mir deu um bom trabalho ontem mostrar essa coisa também não é não são reformados então a minha crítica nele ele realmente chama atenção para a diversidade entre os arminianos mas ele não tem ele não faz a mesma coisa observando a diversidade entre as igrejas reformadas existe também eu tenho a impressão aqui no Brasil para os arminianos os reformados são todos supralapsaristas então que confessam a dupla predestinação então Deus tomou a decisão para salvar e Deus tomou também a decisão para condenar eternamente outros eu não sou dupla eu acho que não é assim se você vai ler comentário sobre canones de dor você vai descobrir isso então tem um decreto da predestinação para salvar na toda humanidade então um grupo em Cristo Jesus para ser salvo e é eu pensei talvez para como deixa claro não tinha ideia mas eu posso selecionar uma pessoa aqui eu não conheço ninguém não tem preferências com certeza Deus conhece todos mas eu posso chamar uma pessoa talvez a sua filha pode vir para cá sim vem vem para cá não sobe olha você então é excluída certo e vai receber uma bênção certo eu excluí ela e não vocês é um decreto de predestinação o fato que eu excluí ela deixei vocês na miséria não é isso você pode guardar se não não funciona não agora vocês são excluídos sim por Deus certo se você sente isso no seu coração que o Espírito Santo realmente chamou você e realmente te uniu com Cristo Jesus olha que bênção vocês são escolhidos mas quer dizer que tem outras que ele deixou qual o motivo é a misericórdia de Deus que realmente chegou na sua vida por meio do Espírito Santo por meio da pregação da palavra e o Espírito Santo trabalhando junto com a palavra então ele colocou a fé no seu coração e a imputação dos benefícios de Cristo na sua vida justificado pela fé nós somos mendigos temos nada só podemos pegar o que Deus nos oferece em Cristo Jesus então isso é um grande motivo para louvar a Deus mas também pregar evangelizar compartilhar a alegria que nós temos em Cristo Jesus certo? Amém então chegamos até aqui e aí você gostou do vídeo? se você gostou então deixa o seu joinha também deixa um comentário porque é muito importante para dar aquele feedback também no vídeo e compartilha com todo mundo que vocês conhecem em suas redes sociais aproveita e dá uma passadinha na aba playlists e aproveite todos os cursos que temos aqui no canal ah e é claro se você deseja também cooperar com o canal você pode se tornar um patrocinador tá aqui o QR Code e também a chave Pix fique à vontade para contribuir com a quantidade que você quiser tudo isso ajuda o canal me ajuda a compartilhar minha literatura para produzir mais conteúdos para vocês ah já aproveita e assiste aqui o outro vídeo combinado? é isso aí